e sejam todos bem-vindos a carnaíba no sertão pernambucano pessoal eu estou aqui sobre o rio pajéu isso mesmo nesse momento caindo aqui isso é uma maravilha e ali gente vem uma mulher guerreira uma mulher nordestina que sempre trabalha carregando alimentação para sua criação de forcos e ela vem ali na sua carrocinha o nome dela é dona severina porque eu tive a honra de conversar com ela aqui na rua e nesse momento dona severina atravessa a ponte aqui do rio pajéu em carnaíba aqui na terra do poeta zé dantas essa terra abençoada dona severina vai voltando para sua casa para o seu sítio e a gente agora vai conversar um pouquinho com ela vamos conversar um pouquinho com dona severina dona severina está indo para casa agora opa está indo para casa agora a senhora acordou cedo hoje acordei cedo eu fui para o juazeiro cheguei 9 horas da noite quando foi 4 horas eu estava de pé a senhora foi para o juazeiro do padrinciço ontem tem mais uma família se morreu viagem feliz agora a gente daquela medida eu nunca tinha visto a senhora é bom lá no juazeiro juazeiro do norte eu fui ter fevereiro cheguei 9 horas da noite graças a senhora a senhora nasceu esse criouça aqui em carnaíba foi estou feira natural mesmo a senhora viu muitas águas desse rio pajéu aqui entrou dentro da minha casa é mesmo a senhora mora na beira do rio é distante é distante e a senhora mora no sítio oitizeiro é bem longe daqui lá 2 quilômetros daqui a pouco a senhora vai estar em casa eita que maravilha então eu sou o repórter antônio rufino do canal sertão mamoeiro estou muito feliz de ter conhecido a senhora da nossa eu também que eu gosto de conhecer esse povo de filho cheio da senhora então pois é e para nós é uma honra e estou aqui passando para desejar um feliz natal para a senhora um feliz ano novo cheio de paz saúde felicidade sossego muito bem a senhora é casada é mãe de quantos filhos sete filhos eu tenho um ano que eu cabo a minha batata eu criei meus filhos ou mulher guerreira do sertão pernambucano e nunca deu nada muito bem e agora a senhora tá indo para casa levar a comida para os poicos é e a chuva caindo né eita minha amiga vai com Deus Deus te abençoe boa viagem para a senhora viu e outro dia se Deus quiser a gente vai estar na sua casa para conversar com a senhora tá bom eu vou eu agradeço demais a senhora viu boa viagem para senhora vai com Deus eu agora tô indo lá para verdejando minha cidade também tô ouvindo lá na Itabira da feira de Itabira que foi ontem e e vim aqui fazer um vídeo simples aqui na ponte e conheci a senhora para nós é uma honra conhecer a senhora aqui já contou muito na cidade de Itabira pois é Deus te abençoe muitos anos de vida e felicidade mulher trabalhadeira Deus te abençoe vai plantar uma rocinha esse ano oxe vou ver tô caçando trabalhador para estocar humm e mandar estocar para quando chover mais eu plantar qual é o tipo de feijão que vocês plantam aqui é feijão de corna feijão de corna né eu não gosto de feijão de arranca não humm feijão de corna planta milho também claro milho e feijão eu acho é que fica difícil é verdade estamos mesmo em cima do rio pajéu nesse momento esse rio vai vai tão conhecido né esse rio que banha essa cidade eu vi era todo limpo com essas partes com uma barracha que vocês eram lá menina pelo amor de Deus tá fofo é isso ai é muito bonito esse rio né é bonito quando era limpo mas agora tá fofo mas agora tá fofo é né é com coisa fofo que que essas partes e esgoto vai dentro bom dia pois é um rio tão famoso um rio tão bonito né é bonito era limpo você gosta água que nem prata a gente lavava roupa tomava banho e tudo isso e agora tudo pode uma das barragens que faz pra que barra e rio oxe pra que é verdade devia tratar e cuidar mais um pouquinho do nosso rio é mesmo você vê lá pra baixo pode pode pra si mesmo tomara que as autoridades cuidem mais desse rio tão bonito né é ai será amado será muito amado esse rio agora não é não tem mais futuro não pra nada pra nada muito bem então a senhora boa viagem pra senhora vai com deus deus abençoe a senhora até o próximo encontro da gente e aqui na ponte vai passando caminhão vai passando gente a ponte que liga carnaíba velha a carnaíba nova a carnaíba foi o prédio que óbvio pra poder carnaíba com essa ponte essa ponte e nós sofria quando não tinha ponte como era? canoa nós sofria pra passar ficava o rio cheio de mar e coisa agora fez essa ponte foi desde a felicidade que fez óbvia Felipe e nós dois anos e fez essa barraca essa ponte era o nosso prefeito ele reagiu hoje não este prefeito aí tem quase com isso não tem futuro pois é agora eu digo mesmo não tem hospital se dá é bom mas não tem hospital não tem casa minha não tem prefeitura nenhuma a gente de carnaíba começa a ponte a ponte foi uma prefeitura que fizeram né? é já doi se uma pessoa agora eu não podia passar moro de canoa só canoa e o rei de nada que ele possa ficar mais cheia pra servir quer dizer quanto dava muito bem muito bem pois eu estou muito feliz muito obrigado boa viagem para a senhora dona severina né? é 76 anos e 6 meses e 6 meses hoje foi dia 15 de julho estou fazendo 76 amém Deus pois é boa viagem para a senhora Deus abençoe muito obrigado minha irmã é vai com Deus amém hoje até o momento ainda chove está chuviscando e eu não vou tomar muito tempo dela não mas pra nós é uma honra estar aqui conhecendo essa mulher nordestina ela agora vai para seu sítio para sua casa levar a comida para seus porcos e SB meu amigo bom dia tudo bom? tudo bem eu assisto você direto é mesmo? é quase todo dia assisto praticamente o senhor mora aqui na carnaíba? eu moro aqui pouco tempo 6 meses eu sou de São Paulo é de São Paulo é mas eu moro lá na Iba Veia agora um dia eu moro lá perto da Secretaria de Saúde é perto da Escola de Música é o senhor é professor de Música? não não eu moro lá perto da escola perto da escola né é aí eu vi você aqui eu parei só para me cumprimentar porque eu te conheço só pelo vídeo não é só pela televisão é mesmo? só pelo Youtube aí eu falei porque eu sou Tissimundo de Jeová amém aí eu estou indo lá fazer um estudo bíblico eu parei um pouquinho ali para poder me cumprimentar porque eu falei ó olha o rapaz que a gente sempre assiste lá no Youtube ele está aqui ó o canal Iba Veia eu vou cumprimentar ele eu vou embora para mim é uma alegria imensa viu ser o senhor como inscrito do nosso canal você é bem nordestino como dizem daquele cintro ó chinela ele fica de uma forma assim ele é um povo né? é verdade é eu fico no carro e você é a camisa, chapéu muito obrigado meu irmão tá bom meu irmão que Deus te abençoe e bom estudo bíblico viu meu irmão obrigado e boa reportagem para você por aí tá bom meu irmão estamos aqui divulgando esse sertão esse nordeste seja bem-vindos né a Carnaíba bem-vindo a essa terra abençoada aqui o pessoal falou que é uma das coisas que favoreceu muito com essa ponte mas ali tem um aterro também ali em cima que eles passavam lá antes ali no outro cinto ali entendeu? ali tem um aterro que eles passavam de Canoa aqui eu passava lá no aterro antes lá que já tem um aterro lá no meu fio lá já passava lá ali ali em cima ali no outro cinto ali muito bem era lá que eles passavam pra não dar uma passadinha mas uma coisa que eu achei muito boa nessa cidade foi aqui o sistema de saúde viu? eu sou de São Paulo mas aqui é melhor do que São Paulo por quê? não tem todo recurso mas é humanizado a cidade é bem organizada é e é humanizado o atendimento aqui do hospital é né a gente vai no hospital ali meia hora a gente atendia toma medicamento entendeu? minha esposa tem problema de diabetes e depressão mas a gente quando precisa do hospital lá eu gostei do sistema de saúde aqui aí velho não tem médico tem todo dia e lá em São Paulo eu passava dois meses pra passar no médico aqui é uma semana que maravilha aqui como não tem aqui o recurso necessário a gente não anda pra Recife aí tem a condição de neve traz tem almoço tem casa pra se tá lá tudo um apoio especial um apoio especial isso é muito bom e agora vocês compraram um ano novo pra cidade aqui só pra carregar o pessoal pra lá pra Recife porque o outro carro já tava bem usado né então isso é maravilhoso assim política eu sou zero mas o direito tem que ser falado é verdade entendeu? é verdade bom dia meu um forte abraço meu irmão continue assistindo Antônio Rufino Sertão Mamoeiro você tava lá você tava em Tabira hoje eu vim assistir você fui pra feira de Tabira foi ontem foi ontem foi ontem você tá em Tabira na Feira do Gado isso e descobri lá que tem um semelhante bom lá né rapaz é eu tiro em Tabira faz um mês mais ou menos que eu sou de Simuí de Alvar a vez em quando a gente vai pra outra cidade fazer uma palestra né eu fui lá em Tabira tive naquela outra cidade que vocês passaram ali o lado esquerdo como é que chama ali antes de Tabira Riacho do Gado que é um distritozinho não não vocês iam pra Tabira tem uma entradinha esquerda ali solidão solidão também solidão eu dormi lá na serra é muito bom né muito bom os conhecidos lá esse sertão é é rico de história e de coisa boa né irmão de cultura é muito rico de história eu gosto do sertão eu sou eu sou pernambucano mas eu não conheço nada de Recife ah eu conheço São Paulo eu nasci em Recife e passou para os 14 anos eu vi as coisas paulistas eu vim pro Nordeste a primeira vez e se apaixonou por Recife eu sou portada no carro ai ela gosta do Nordeste o Nordeste é um lugar sossegado aqui a gente consegue deixar um carro ligado caixado no contato vai no banco vai no lugar comprar uma coisa e ninguém leva o carro para outro dia eu fui ali perto de fora pra pegar meu carro aí tinha uma moto de correio parada lá com a chave no contato documento tudo lá no baú e o camarada no cartório eu nem vi o camarada e a moto ligada lá e ninguém leva o carro é verdade eu falei para uns contrarrenos que ia fazer umas reportagens lá em São Paulo ali no centro e disseram cuidado para não carregar seu aparelho e aqui a gente como se diz eu ando sozinho aqui ando né primeiramente Deus na minha vida e aqui eu estou sossegado aqui eu deito e durmo se for possível sossegado era era aquele rapaz me presta uma assistência enorme quando eu chego aqui valeu meu irmão tem mais foi um prazer eu fiquei orgulhoso viu eu fico muito grato obrigado tchau então gente olha já é carnaíba velha lá do outro lado do lado de cá carnaíba nova a cidade uma cidade organizada e eu tenho a honra de estar aqui sobre o rio Pajeú ali a gente vê a igreja gente a torre da igreja eu não coloquei nenhum microfone para estabilizar o som porque foi não deu tempo quando eu vi a nossa amiga que vinha na carroça eu já parei o carro rapidão peguei aqui o equipamento né para não perder nenhum freche essa ponta é muito alta então gente essa água é uma água que acumula aqui mas não choveu e tal mas não não fez enchente ainda né mas aqui ó o rio Pajeú na cidade de carnaíba em Pernambuco tem peixe a gente eu estou vendo diversos peixes dando rebanada ali ó e sim bíblico gratuito você pode fazer pela internet pode fazer presencial entendeu aí tem um site tem o corre-code você pode clicar e tem muitos vídeos importantes lá sabe mas tem vídeo para a família eu quero sim para as crianças eu quero sim para o esposo tem lá uma sessão os jovens perguntam né tem uma sessão de crianças também sabe tudo vídeo de primeira qualidade tudo vídeo especial baseado na bíblia tudo vídeo que hoje em dia as crianças estão sendo muito estragadas por essas coisas da televisão né não tudo não tudo mas a maioria né e esses vídeos nossos não esses vídeos são os vídeos teocráticos especial só para as crianças mesmo por exemplo lá tem uma sessão assim como deixar seu quarto arrumado as crianças né não é interessante isso é muito bom para a vida é para aprender é para ter uma vida melhor como se tá bem com a esposa como se tá bem com o marido né o papel de cada um na família tudo isso aí é tudo gratuito não paga nada viu acessa você vai gostar tá bom meu irmão repete teu nome por favor Moisés Moisés nome bíblico testemunho de Jeová aqui de Carnaiba graças a Deus meu irmão Moisés um abraço muito obrigado vou guardar com muito amor e chegar em casa eu vou dar uma olhadinha tchau tchau então gente eu me sinto feliz viajando mostrando o nosso sertão nordestino aqui é o sertão do Pajéu as chuvas foi muito boa aqui agora nesse momento tava chovendo um pouquinho e eu com a máquina ligada mas estou feliz estou feliz de estar aqui aqui gente quando dá enchente mesmo isso aqui fica tudo tomado de água eu ainda vou agora em nome de Jesus nesse ano novo eu vou estar filmando aqui uma enchente no Rio Pajéu aqui para mostrar para todos do canal assim que der uma enchente boa eu vou estar mostrando mas para encerrar essa parte aqui gente eu quero abraçar o pessoal do Leitão da Carapuça o pessoal do Caruá o pessoal do Caruá passa tudo aqui o pessoal da Serra Branca quando vai para a Serra Branca passa nessa ponte aqui do outro lado já é a Carnaíba Velha repetindo e isso é um lugar fantástico foi uma das cidades que eu trabalhei uma das cidades que eu fui muito bem recebido eu andei toda zona rural aqui nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 até 2019 Antônio Rufino trabalhou nessa região aqui né Deus abençoe a todos e vamos seguindo em frente olha o tanto de galinha d'água ali paturi tudo nadando ali que maravilha é isso aí pessoal eu estou aqui sobre o Rio Pajéu eu tenho orgulho do Rio Pajéu eu tenho orgulho das histórias desse lugar desde Itapetim, passando por a Engazeira, passando por a Folgada da Engazeira, Carnaíba, Flores, Serra Talhada e esse rio ele se encontra com o Rio São Francisco lá em Floresta do Navio ali entre Floresta né e Petrolândia ali naquele meio ali então estou feliz de estar aqui, estou muito feliz e que o nosso Deus nos ajude força e sabedoria porque nós precisamos fazer alguns documentários com moradores que moram aqui e é ribeirinha aqui do Rio Pajéu nós precisamos conhecer de ponta a ponta essa cidade e as histórias do nosso povo e para isso aí o Canal Mamoeiro vai fazer isso se Deus permitir conhecendo o povo, pegando depoimento e andando a gente não pode parar esse trabalho a gente não pode deixar de conversar nós não podemos deixar de mostrar a simplicidade de um povo nordestino de um povo aqui da região do sertão do Pajéu então vamos agora continuar vou dar mais uma voltinha aqui na cidade mostrar algumas partes da cidade e agradeço a todos não esqueça aperta o dedo, deixa um joinha porque nós estamos em Carnaíba aqui vizinho de Flores e de Afogado da Engazeira só para lembrar um dia Carnaíba foi município de Flores porque Flores é a cidade mais antiga aqui do sertão do Pajéu certo? então aqui chama, os mais antigos chamam Carnaíba de Flores ah, lembramos também que a fazenda mais antiga do sertão do Pajéu é a fazenda Iastacolônia, aí eu já estive lá tem mais aí, mais de 300 anos mais ou menos, né? então é isso aí e vamos seguindo em frente com a nossa programação vamos conhecer a Carnaíba vamos dar uma volta aí e vamos futuramente fazer alguns documentários vamos que vamos o programa não para por aqui vamos continuar é isso aí, gente um dia bonito um clima gostoso e o repórter Matuto em ação opa, bom dia bom dia tudo bom meu irmão? bom dia ah, você me conhece? conheço até uns 5 anos acompanho você no canal já como é seu nome? Adriano Alves Adriano Alves é um prazer imenso eu estar aqui na tua terra aqui em Carnaíba você é filho natural de Carnaíba? natural que coisa boa nós estamos aqui numa ponte maravilhosa Carnaíba velha e Carnaíba nova isso, você mora na velha ou na nova? eu não me criei aqui, mas eu estou morando aqui na nova é né? eu morava em São Paulo 30 anos aí vou devagar hummm meu amigo, esse caminhão passou extremamente e chegou a ponte você sentiu? eu sou um caba molo, sou nervoso demais essa ponte tem mais 30 anos já mais 30 anos né? meu amigo, que bicicleta bonita meu amigo e fico feliz de encontrar mais um seguidor do nosso canal aqui em Carnaíba vamos palestrar um pouco? e esse rio, ele está correndo água ou essa água está parada? tem uma barragem que deram aí e reprisou a água aí ah o rio está aterrado todinho aqui tá tem uma tojeira né porra, faz que pena né? é passaram o rio muito bem meu amigo aqui é uma maior fábrica, fabricava muita telha aqui fabricava telha aqui? pô, vamos olhar aqui, vamos ver de quem era essa fábrica de telha meu? de? de? de Lindolfo de Lindolfo de Lindolfo de Lindolfo hummm de onde é que vinha o barro? vinha daqui da região aqui do Caruá aqui ah tem muito barro e a maioria das casas aqui são cobertas com ateia daqui de Carnaíba? a maioria daqui essa parte eu não sabia, eu fiquei olhando quando eu paro e digo, tinha uns fornos ali? é a que tinha de lá pra cá era cheio de horaria assim, eu sei né agora só tem tijolo, só fabrica uma pessoa tijolo só aqui só quer dizer que essa tradição está se acabando? acabou de ter e acabou negócio de fazer ter e Carnaíba acabou? acabou só de ter meu amigo como é o nome de sua mamãe? é Maria do Carmo ela assiste também? ela assiste todo dia, ela assiste onde você estava em Tabila onde? mas rapaz, que coisa amor foi mesmo é todo dia, eu chego agora e ela está assistindo lá é mesmo? é oh rapaz ela mora aqui na praça aqui, Menino Jesus acho que você que fez o plano com ela na época lá foi, eu fui vendedor de plano BM foi na praça aqui, Menino Jesus aqui pronto depois assim, quando eu desligar aqui, eu vou parcelar você está vindo de onde? eu estou vindo de Tabila e Afogado da Gazeira ontem foi boa chuva lá ontem? boa chuva boa né? aqui também né? eu vi também estava chovendo em Mirandiba eu estava vendo os canais de chuva aqui choveu em Mirandiba em Mirandiba também choveu então vamos seguindo em frente? vamos eu vou dar uma voltinha aqui na Carnaiba Velha eu vou tirar o carro que está ali porque já estou tomando um pouquinho do trânsito aqui está tendo a festa de Menino Jesus, a festividade está tendo a festa? é, em Mirandiba Velha aí acaba dia 25 está bonito aí? tem algumas? está enfeitado já né? toda noite tem apresentação né? eu vi uma movimentação hoje ali está tendo feira hoje em Canaiba? não, é só as banquinhas que eles colocam no tempo a feira é sábado é né? está certo aqui mesmo eu queria um gabinho aí, um bichinho aí ele agou os capinhos aí sempre tem água graças a Deus é, tem água é isso aí pessoal eu fico tão feliz quando a gente chega num canto que é reconhecido é tão bom isso fortalece mais o nosso trabalho a simplicidade do povo eita aqui está tudo diferente gente a saída para a Serra Branca Antônio Rufino andou muito no porta a porta por essas terras passei por muitas situações aqui mas Deus é comigo Deus é maravilhoso está tendo umas festinhas da igreja aí eu vou parar o carro ó gente aí dá acesso ao rio aí ó é isso aí gente nós já estamos aqui mesmo onde há entrada da festa todos que vêm para a festa entra por aqui ano de 2023 Carnaíba velha nós estamos marcando uma Carnaíba velha lugar calmo lugar de paz e de amor Adriano é uma honra estar aqui viu hoje em Carnaíba mais vocês igualmente seja bem vindo aí ao nosso bairro também nosso bairro é antigo é né meu amigo é a Carnaíba velha Carnaíba velha aqui tem história para nós contar né eita que maravilha bom dia amigos bom dia tudo bem com vocês na paz meu amigo eu disse que no 40 eu estava com 4 anos e me lembro do inverno de 40 porque o povo dizia que o inverno deu e comeu em cima de árbitro e serra e tudo amigo Van Derme isso Carnaíba velha é um prazer falar com você meu irmão prazer meu amigo eu estou chegando agora bom dia senhores bom dia senhores eu sou Antônio Rufino repórter Matuto e gosto de ouvir as histórias antigas as coisas antigas e nós estamos na Carnaíba velha né é Carnaíba velha então me apresenta esses senhores um dos mais idosos do bairro de Carnaíba velha o senhor assinou que é um dos segundos mais idosos e que sabe a história de nossa terra eita meus amigos eu estou em busca de história e de cultura aqui do sertão o senhor é senhor de Derme o nome é Benito e chama Dedito 91 anos e meio Benito e chama Dedito seu Benito e chama Dedito é Benidito e chama Dedito seu Benidito Dedito Branco meu nome é Antônio Rufino eu sou lá de Verdejante Pernambuco e é uma honra estar aqui mais vocês carnaibano conhecendo um pouco da história de Carnaíba velha é a gente quer palestrar um pouquinho como eram as coisas aqui antigamente meu amigo não me deram uma chuva hoje 64 eu estava levantando uma casa e ele pegou a chuva no meio de dezembro ele agarrou chuva e foi um ano bom de inverno que ia de 64 para cá até hoje foi um ano bom de inverno mas agora está começou a chuva no meio de dezembro de 63 e aí estou em 64 chovendo foram 12 meses em 64 eu sou um homem de idade aprendo de um vestido aqui para colar então nós estamos aqui ao lado do rio Pajéu que é um patrimonio de vocês é um patrimonio do povo o senhor viu muita enchente nesse rio o senhor viu muita enchente muito peixe enchente grande aqui de subir aqui nessa nessa caçada aqui derrubou até paredes em 2020 a água vem aí perto dessa moto mais ou menos em 2020 a água vem aí perto daquela casinha ali onde tem a torneira lá meu amigo que maravilha né olha eu trabalhava muito eu trabalhava aqui no cinto chamado cinto caruá sim aprendi umas coisas cinto caruá sim caruá tem os negócios para lá os irmãos aprendi umas coisas as farinhadas as farinhadas é 4 meses de farinhadas 4 meses depois as farinhadas foram se acabando chegou o caju o caju o caju aí depois ele matou um pouco dos cajus o caju ele morreu o mangueiro do caroá morreu em 2012 acerta foi de ano aqui em Terra Chico mesmo morreu tudo eu tinha os pés do mangueiro dos meus filhos na maria preta se resta um acerta de 2012 acabou tudo acabou tudo goiabeiro eu tinha 30 pés do goiaba acabou-se tudo do fiscavão da madeira meu amigo é olha eu sou um canto aprendi umas coisinhas umas besteiras sim senhor eu sou um filho querido que tinha o que viajar você chora porque fica e eu choro porque não fica eu que vou partir chorando até ele não sei quando Jesus vai me ajudar mamãe rogai por Deus por mim que amanhã eu vou embora minha parceira está comprada não posso fazer não demora vou trabalhar para meus homens para papai e a senhora quando o ônibus for salindo e fizer a senhora de partida dou-lhe um beijo um abraço com sinal de despedida é o que tenho para dar você minha querida quando o ônibus for passando eu boto um braço na janela com uma toalha granca escrita com letra amarela para papai e para mamãe para as mulheres que eu gosto de dar eita eu estou é na terra dos poetas na terra dos radantas se eu tivesse um emprego como muita gente tem não deixava meu nordeste com o São Paulo de ninguém sou obrigado a deixar quem mais tanto eu caio perto mamãe guarda a minha rede que toda a minha teodomia papai velho meu cavalo a minha sala macia se eu não me acabar por lá ainda eu voltarei a ver que maravilha que maravilha seu Benedito que versos lindo é tu trabalhou também hein o ôtai como é que é o que você diz assim meu pensamento é de tosse me veio dando evocação a música caixa divina me fez a criação eu vou lhe contar uma história que vai chamar a atenção eu só peço aos amigos que escutem bem eu narrar que a te deixe de silêncio para não prejudicar e depois me gratifique se a história é verdadeira a história é verdadeira e a oração combina chegou mais poucos horas e da providência divina que eu falar sobre o amor de Andrade e José que tá bom meu irmão eita que coisa boa eu fico feliz parabéns para o povo de Carnaíba parabéns para seu Benedito 91 anos de idade recitando verso e poesia aqui no canal Sertão Mamoeiro o senhor também curava as pessoas que eram pegadas de cobra? eu mando a cura manda cura o senhor é rezador? eu não cujo eu mando a cura de tudo de mal de bichos agora pode ser onde for pode ser no Acre pode ser em São Paulo agora mas não merece se tiver uma vaca com a bicheira lá no mato um boi é, é tudo tudo a partir daí é a qualidade vou conversar um pouquinho com o senhor aqui o nome do senhor é seu? Afiron seu Afilon fala um pouco sobre esse homem guerreiro o seu Benedito eu até fico imaginando que isso é um dom de Deus como é que funciona? já falo com ele mais um pouquinho funciona sim sobre os tempos a cura a cura a cura funciona que leva a cura entrega a ele pode estar em São Paulo pode estar onde estiver ele faz a cura e manda reza daqui sim eu tinha um filho em São Paulo e ele estava todo ferido mas foi aranha aí ele perguntou a mãe ele mora aqui agora se uma cura daqui para São Paulo servia era de sério porque ela reza será em todo canto o Benedito rezou uma vez e ele ficou bom tá aí para contar pai de família aí e era novo pronto aí e os outros estão lá a mãe morreu né tá com 4 anos tá dentro de 5 aí eu vivo sozinho aqui graças a Deus e minha fundação eu me escondo tem meus vizinhos aqui a mãe dele aqui mesmo mora aqui o Benedito mora ali meus vizinhos graças a Deus tudo é bom é que maravilha eu entro aqui meus vizinhos foi quem está aí de cima ele está aqui que é vereador mora aqui em Dubai e tudo aqui tudo meus vizinhos é o que eu tenho que dizer é isso aí vamos mandar um abraço para o vereador eu fiz ele que mora na rua o nome do vereador é o que estava aqui na abertura é o Van Derm é ele está aqui ele deu uma saída agora um abraço para o Van Derm ele foi ver que eu deu um negócio na rua sim muito bem muito bem então é isso aí eu estou aqui com dois senhores que sabe contar a história sabe um pouco de carnaíba sabe um pouco do sertão já já o senhor vai contar uma história bem bonita para nós aí eu sou do Verdejante sou do Verdejante perto de Salgueiro perto de Salgueiro eu sim pois é vamos concluir com o senhor aqui é do sertão também é sou sertanejo onde é o lugar é o convite para a casa de Salgueiro eu moro em Verdejante perto de Salgueiro é qual é o nome da casa? o nome é Cinto Mamoeiro que é um eu moro no mato mas tem o nome da casa? a casa é 209 pois é é porque Cinto é o nome da casa na rua tinha o nome da casa e onde foi onde foi onde foi a gente manda manda e vai é é muito bem então o senhor resume muita gente doente animal tudo isso que eu quero saber o nome da casa é 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 Eu tenho uma tia que está doente Queria que o senhor fizesse uma oração para ela O nome dela é Maria dos Santos Domingos Tia Mariquinha, está muito doente É lá onde eu moro, em frente da minha casa No sítio Mamoeiro, viu? Tá bom meu irmão, tá bom Faço uma oração Presente ela nas mãos de Deus Então vamos continuar aqui a nossa palestra Então o senhor nasceu e se criou nessas terras? Nessas terras Eu nasci de oitizeiro lá 3 quilômetros daqui Encontrei 40 anos lá E moro de 40 anos no Tóquio Meu amigo, que maravilha Hoje eu encontrei Dona Severina numa carroça Ela parece que mora pra lá também Pros oitizeiro, né? Severina é... É Silva É, pode ser Severina não dá É, sim, porque ela vende leite Ela vende leite direto Ela andava numa carroça com jumentinho Com jumentinho, ela pode ir almoçando com jumentinho Ela vende leite e ela noitizeia mesmo É, pronto Conheci, eu morava Ela morava, né? É Foi no dia dele Eu gostei tanto dessas poesias que o senhor fez Durante a sua vida O que foi que o senhor mais trabalhou assim, né? Nós trabalhávamos lá Mas eu plantava pás, magutão, piargalho e mandioca A planta que o senhor mais trabalhou muito tanto foi mandioca Mandioca Eu casei em 62, 16, 17 Naquele tempo 80 contas era dinheiro E eu tinha 80 contas apuradas em casa Minha 600 coisas de farinha e 3 milhões de mil E 12 e meia de gato Que coisa boa Homem trabalhador Pois vai O senhor tombava a terra? Tombava a terra Com o que? Tombava com bois Com bois Mas depois era sucesso Tinha junta de bois Lá no carro era uma reforma de mão mesmo Fazia espalhinhada Na época que o senhor era rapaz novo aqui em Carnaíba Quem era o sofaneiro que tocava nas festas de casamento por aqui? Aqui tinha ali a licante, tinha negro licante Tinha negro muito, tinha madalena Tinha um bocado deles que tocava aqui Aqui é a terra dos sanfonetes, dos artistas e a terra de Zedanta, né? É Eu comecei, não aprendi a dançar, dançava Vamos fazer uma brincadeira de viola Vamos tomar umas páginas de carvão Samba e marcha Samba, não? Samba e marcha Hum, eu não conheço esse tipo de samba Aqui é a terra do músico, do padre, do médico Que se o cabra for contar os padres que tem filhos de Carnaíba, estão espalhados É mesmo? Porque um deixou, não foi, o Tassílio Melito deixou a batida Mais uns outros Aqui tem mais ou menos uns cinco padres, filhos de Carnaíba? Tem mais E médico tem seis pontos Aqui mesmo tem o prefeito do médico de Carnaíba, o pai dele é maestro de música, ele é médico e é o prefeito E tem filho médico de Cuba, estudaram lá, ele é filho de Cuba Ah, que coisa boa Ele é filho daqui, mas os filhos já conseguem ir lá, né? Muito bem, muito bem Eu tenho uma pergunta aqui para o seu Benedito Seu Benedito, lembra do tempo que a ferrovia passou aqui em Carnaíba? Me lembra, eu viajei no trem muito para Cajua Naquela hora de 60, 64, 60, tinha o trem misto e tinha o carga Agora o misto eu carregava móvel de lá para aqui, para vender aqui Depois que o misto saiu, aí o carga era mais carregado Meu pai morreu novo, morreu em 54 À noite ele morreu do primeiro de fevereiro Para chover a noite todinha Foi na golação do trem a primeira vez Como se chamava o pai do senhor? Chamava-se Mané Joaquim da Silva E a mãe Rosa Mendes da Silva A sua família tem sob nome, tem apelido aqui? Que família o senhor é? Minha família tem até um bocado que mora em São Paulo Tem professor aí, tem um professor maconha E o trem deixou de andar, ficou só a estação? Ficou a estação e tudo e depois foi parando de trabalhar e tudo E depois foi carregando os documentos e acabou de criar uma linha Estamos para aquele meio de muito saturado Ele não pôde mais trabalhar, mas tem terreno bom e os filhos Fui para São Paulo, é que nem eu também Só tem um filho aqui Fui para São Paulo e o mais novo morreu, a mulher morreu e eu vivo aqui sozinho Muito bem, me diga uma coisa meus amigos Vamos falar nos canoeiros e quem fazia canoa aqui na região? Bom, quem fazia canoa é Joaquim Seu Joaquim Joaquim Borrego Meus outros tinha um bocadinho que trabalhava E os canoelos, Lindolfo, o pai desse menino aqui Meu neto Pedrinho já morreu, o senhor Lindolfo já morreu Adolfo e o tio dele já morreu Pronto, eram os canoelos Eu tinha um irmão, o meu irmão morreu em Pedro do Ó Era com cunhado Era os canoelos Era os canoelos Meu sogro mesmo tinha uma canoa, mas os outros trabalhavam na canoa Aí eles trabalhavam no oitizeiro Quando vinha no meio de almoçar, ficava sentado em uma pedra na beira do rio esperando que os canoelos trouxeram essa canoa Aí, e se eu lhe dou, já morava aqui do lado, daquele tempo E o rio passava quantos meses com água assim? Ué, era, agora mesmo está tirando direto porque tem uma barragem abaixo que repesa Mas o mês, começava a ver de janeiro, devereiro, mal sabia o que Teve, teve ano aqui, da lavoura e se criando E no rio foi incêndio, quando foi noite de Natal, no outro dia o povo passava do lado de cá era da canoa O rio cheio, encheu de noite E teve outra no dia... Sessenta e três O rio estava seco na festa de Santo Antônio Passou a festa que foi no outro dia, no dia da procissão Começou a chover de três horas da tarde, amanheceu o dia chovendo A chuva foi geral, o rio botou água e adoidado Não tinha dado o encheio, no meio de junho, no fim do ano quase Junho já era no meio do ano, né? Aí pô, tudo o rio estava cheio no meio de junho No outro mês não tinha chovido Tinha chovido sim, vinha criando tudo, mas a encheio não tinha dado A encheio não levava a raça canoa não? Como era? Era quanto remador na época É, era um remador na frente, apurando a canoa, com o remo, né? Puxando assim... Aí, e o outro no meio, e o pai dele sempre era atrás Remando a canoa na frente, outro na frente Eu ainda trabalhei mais ele, dia de feira aí Teve um dia que a gente veio daqui do Caruá Putemos quarenta sacos de farinha e dez pessoas a canoa Ele entrou aqui, e é um enchente grande Era em mãos de todo jeito E nós passamos por ele Da costa aqui embaixo Tinha um matador velho E era o povo em cima gritando e os outros lá gritando Que a canoa ia se morrer com fogo Aí nós fomos foindo, foindo Aí o canoeiro foi rabiando um pouquinho Aí pulou, tinha arame pro outro lado, cerca de arame Aí... Amarrou a canoa e... Aí nós puxamos, encostamos na beira d'água Que a água já estava meia morte E tirei uma farinha E salvou a farinha e o povo tudo As farinhas... Isso, dentro da canoa A canoa é grande Com aquela bancada do povo sentar E é quarenta sacos de farinha e dez pessoas a vontade Muito peso, meu irmão A farinha vinha do Caruá aqui pra passar pra rua E passar na canoa Nem perdeu farinha, nem ninguém perdeu a vida Aí fomos voltar a beira a cerca Pra botar a canoa lá em cima É... Naquele tempo o rio era fundo Hoje ele está aterrado aí, ó Mas naquele tempo ele era fundo Em sessenta e sete a água entrou Lá detrás da igreja a água entrou num beco lá E veio no caçamento detrás da igreja E hoje se der um encheio daquela As ruas tomando água toda Porque o rio está aterrado Meu amigo... Agora daqui... Vou te dizer... Uma... Duas... Três... Quatro... Daqui pra chegar no curva do rio Então tem cinco barragas A trama da vida no rio É negócio de três quilômetros Mais um pouco E a gente vê Represa mais E é... Daqui os três quilômetros Nunca vai longe aqui Muito bem Nunca houve uma morte nesse rio Com um negócio de canoa? De canoa mesmo Agora de gente afogada aí Tinha posto fundo aí Tomando banho Terminava aí de cento e posto de carrafinho E posto de carrafinho Secava Morreu uma primalinha Uma mocinha E posto aterrou Nunca mais Tinha outro aqui Morreu uma meninota Grande Morreu outro menino Irmão do rio do barco E aí que... Aterrou Tinha outro posto no pé da ponta Aqui perto do baixo da ponta Aí era fundo Coito de bondeiro veio Meia aluada aí Tomando banho aí Ele sabia nadar Mas... Era o dia dele Foi pra perto do posto Chegou lá Afundou O posto aterrou também O coito de bondeiro veio Embaixinho pra gente Pra gente ver aqui Foi no domingo Vinha na terça-feira Já tinha dado uma chuva Aí os meninos procuravam A charela enganchada Lá embaixo E morreu Não sei quanto aqui Aqui tem outra canoa Morreu um cavalo Vinha passando um burro O burro se acorradou pra passar O do cavalo saiu E o burro se acorradou mesmo Aí o cavalo caiu em cima A água levou E o burro saiu Mas a água levou E o cara passava montado no burro? Montado O burro nadando com ele O burro nadando pra nadar O cavalo saiu Mas o burro não saiu Da saída aqui O burro não saiu Aqui A água levou Morreu muito Mas agora de canoa Nunca morreu nenhum não E outra canoa aqui Que é da comunidade Foi desmontar agora pouco Desmancharam 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 a canoa Que não tem a peça Eu não mancho É na comunidade Vocês na comunidade Não tem Nós não achamos Nenhuma canoa reabandonada Por aí Não tem mais não A radeira que tinha A radeira que tinha A radeira não tem mais Muito bem Muito bem E o senhor ainda anda pra feira? Anda Anda? Anda Tinha como nós tirar uma foto aqui? Os senhores poderiam ir comigo até Nas centros da igreja Para nós tirar uma foto? Vamos tirar uma foto aqui perto do meu carro então? Pode ser? Vamos tirar uma foto aqui na praça? Aqui ó Aqui ó Em frente do carro aqui Ah meu Vai pra tirar uma foto mais dele E eu agradeço por vocês terem nos recebido aqui Muito obrigado viu? Foi bom demais Verdejante Verdejante é perto de salgueira É Tô indo pra lá e rola Tem 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 Eu conheci um cabeçal gay por nome de Silvino Ele tinha uma Uma mercedona grande E o menino do motorista dele Inácio Zé de Lima Tem até uma toada que tirava de Zé de Lima Hum Zé de Lima tirava a toada dele Que ele foi roubar O ladrão que tava pra roubar Mas ele A porta do carro era uma mercedona por nome de Azulon Passou Foi tempo a porta do carro por lá dele E ele se salvou Caiu fora Ele trazia Gasolina Dos tonéis Pra botar nas bombas E os cabos Naquele tempo não tinha asfalto não Mas já fizemos dessa né Baleia era ele na Atuada fala no Alto Sertão né Pronto Alto Sertão Daqui pra ser que a gente salguei pro dia Alto Sertão A última cidade pra entrar no Piauí era Aralipi né Eu conheço A primeira cidade do Piauí pra entrar é Marca Holanda É É muito bem Eu conheço Muito bem Silvino Silvino no nome do cabotinho É uma mercedona de Aljuzão Aí Minas Já deu isso É bonito a toada viu Vamos lá É aqui mesmo É de parte Vamos tirar aqui mesmo a foto Dizer que tô em Carnaíba na terra do poeta Zé Dantas Então o senhor conheceu os Zé Dantas Eu não lembro Zé Dantas já era menino Os três aqui Deixa eu ver Agora com as costas pra cá Comunidade 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 As coisas muito boas né Dessa terra abençoada De uma terra que tem tradição Antigamente Carnaíba era município de Flores O senhor é pai de quantos filhos O senhor é pai de quantos filhos O senhor é pai de 10 filhos Que Deus abençoe o senhor Sua família Seus filhos Seus netos A sua nova geração Um homem de muita honra De muita garra Um homem que Produziu muito nessas terras aqui do Pajéu Viu muita enchente bonita no rio Pajéu Guerreiro do meu sertão Deus te abençoe Felicidade pro senhor Muito obrigado por me receber O senhor é um grande poeta Viu Seu Ancilon também Deus te abençoe Muito obrigado Eu agradeço muito ao nosso amigo Aqui a peça é retalhada e a peça O senhor dizia um vestido Pode dizer Eu sou um filho querido Que tem o que viajar Você chora porque fica E eu choro por não ficar Eu que vou partir chorando Adeus até não sei quando Jesus do céu me ajudar A mãe roda a Deus por mim Que amanhã eu vou embora A passagem está contada Não posso mais ser demora Vou trabalhar pra meus pais A mamãe e a senhora Quando o ônibus for passando Que não é sinal de partida Eu dou um beijo Um abraço Com sinal de despedida É o que tenho para dar A você minha querida Eita Eu só lembro De um jovem Quando vai pra São Paulo Quando vai embora Quando deixa sua família Esse verso retrata O nosso povo A nossa gente É isso meu irmão Quando o ônibus for passando Bota um braço na janela Com a toalha branca Esquita com letra amarela Pra papai, pra mamãe, pras mulheres Que eu gostaria Eita menino Se eu tivesse um emprego Como muita gente tem Não deixava meu nordeste Por São Paulo E ninguém Sou obrigado a deixar Mas tem tanto que eu quero bem Mamãe guarda a minha rede E toda noite eu dormia Papai era o meu cavalo A minha cela macia Se eu não me acabar por lá Ainda voltarei Tudo isso eu lhe garanto Nada disso tem regresso Quem você for vai cantar a festa Aí você foi da decisão Parabéns, parabéns Parabéns As cabeceiras do Pajéu É na Serra das Balanças Em São José do Egito Eu não estudei não Mas a Serra da Canasta É o Rio de São Francisco Minas Gerais Então imagina essa nascente Do Rio Pajéu lá né Naquela região Em São José do Egito E aí ele vai e vai Itabira, Tapequim Tudo É Pajéu É Itabira Santa Teresinha São José do Egito Tupareitama era Bom Jesus Mudava o nome Tupareitama Tupareitama Cai tudo Pajéu Tudo Pajéu Até Serra Talhada Serra Talhada tudo é Pajéu É verdade Triunfo tudo Ali você ia afogado Peguei essa espada lá tudo Eu tinha um Um versinho De quando se puxava a roda de casa de farinha Abraço Isso Meu avô tinha uma casa de farinha E seu Pedro Jacó puxava a roda lá Abraço É isso aí Caixinha aqui também O senhor vai fazer o verso da roda da casa de farinha Hoje as casas de farinha aqui é tudo a motor Pode fazer Eu vou gravar e vou botar pra assistir no Brasil inteiro Eu vou falar pra vocês e pra todos meus camaradas Quem nós trabalhavam juntos na zépa de farinhada Se puxava a roda-braço Depois de tanto embaraço Eu aproveitei o espaço e tirei essa toalha Na sexta-feira O arrancador termina a mandioca Segunda-feira estamos de volta É quem começa primeiro O destalador Levanta logo cedinho E sai pro arvoredo Ele sai do caminho Sai conversando sozinho Nós hoje acaba mais cedo O bagageiro De tarde faz a facina Dita logo pra menina Nós hoje acaba primeiro As rapadeiras Adeus casa de farinha Adeus rico farinheiro Amanhã nós vamos embora Quero levar meu dinheiro O burrinho É quem mais trabalhou Trabalhou o tempo todo Ninguém dava valor O pobre do burrinho É quem mais sofria Trabalhava o dia todo Bebendo uma vez por dia Pobrezinho do banqueiro Nava que terminar Pega logo o caçoar Joga lá dando chiqueiro O suxador Termina e guarda o rio Isto foi um aperreio É de todos os brasileiros O servador Termina e guarda bola Amanhã nós vamos embora Seguindo o mesmo roteiro Pobrezinho do banqueiro Toda da sexta pro sábado Só tira beba e molhada Bota a culpa nos forneiros O penelador Lhe rave e entrega a massa Isto é uma desgraça Que diabo tem quem não passa Só quem não sobe o dinheiro Pobrezinho do forneiro Os olhos rirem a peteca Que diabo tem quem não seca O pra se baixa forneiro A cozinheira Levanta de madrugada Fazer café e carne assada Para levar para o forneiro No dia de sábado Fica tido no abandono No final da história Vai todo mundo embora Só fica o penelador O forneiro e o dono E eu queria ser manioca Da branquinha macaxeira Para andar de mão em mão No colo da rapaziada Eita que maravilha O bolo da farinhada é o forneiro Que os outros rapos Peneira Servam a massa E quando peneira Aí o forneiro fica sozinho Quando tiver massa Sempre está torrando É verdade O farinheiro Quando é na segunda-feira Depois da farinha pronta Ele vai fazer a conta Só lhe restava as coelhas Ainda ganhou as coelhas Só ganhou as coelhas A despesa foi grande A coelha para dar o piso para coelhas A calça E o bolo de coelhas é muito bom Abraçando todo o pessoal Que trabalha nas casas de farinha Tanto no município de Carnaíba Também lá em Jardim Ceará Lá na Serra do Araripa Ainda tem muita farinhada Também em Araripinho Naquela região Está bem? Eu conheço a Serra do Araripa Também farinhada lá E foi Que Deus abençoe a todos Que faz a farinha A deliciosa farinha Para nós comer com feijão A Serra do Araripa É a terra da Que dá a fruta Viu? Abacaxi Todo canto É, piqui Piqui Eu vou gostar de comer piqui com feijão É bom É bom demais Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Que também é seguidora Bom dia Dona Maria Bom dia Tudo bem? Prazer imenso Conhecer a senhora É meu E Saber que sua família Também assiste o nosso canal Para nós é uma honra Assiste Assiste Eu estava lá na ponte E o seu filho Adriano Ia passando na bicicleta Conversou comigo E me trouxe até aqui Eu estava lá no muro Ele disse Mãe tem visita A visita de quem? Ele disse É uma honra Isso é uma maravilha Para nós é uma honra Então E a gente também Eu ia aqui na rua para a Leucal Já escutei logo a minha voz falando É Aqui a televisão é ligada direto É direto Aqui ninguém assiste jornal É o que já foi mais difícil Assistir jornal aqui Nesse momento está passando a feira de Tabira né? É, foi na Tabira Eu vou mostrar aqui para o pessoal Viu? Pode Dá vontade Olha aqui pessoal Ó A gente na feira de Tabira Normalmente um rapaz de Itapetim está vendendo chocalho e recitou uns versos É Foi uma hora e cinquenta minutos de programação na feira de Tabira Eu vi aquele das garrafadas Sei lá Está vendo como é as coisas? E a senhora sempre assiste também o programa com Tia Mariquinha? Com minha mãe? Assisto Assisto direto Quando eu me enxergo bota Porque às vezes eu não acerto Porque isso também é muito invocado né? Esse canal É Aí eu digo bota numa É Contar no outro canto Bota numa moira Assisto direto Tatoia com minha menina Meus meninos de São Paulo Pois é Pois é Já tomei um chá delicioso que a senhora fez Desculpe Estava uma maravilha Viu? Desculpe A foto dele e ele aqui na canoa Olha É Isso Essa é uma foto antiga Essa foto É Essa foto Ele transportando Esse aqui é ele Transportando o povo nas canoas O rio cheio Isso aqui é meu compário Matinho Já faleceu Tudinho Enfrentava as águas do rio Pajeú Atravessando o povo para a feira de Carnaíba É Hoje o rio está desse jeito né? O rio hoje está parado Está cheio de mar Cheio de rio Está morto né? É mesmo Quem era esse rio Santo Antônio Quem era esse rio dava prazer Era meio que uma praia Era mesmo Quando eu estava cheia com areia Fazia gosto Mas é assim mesmo né? Essa foto é de qual ano? Sabe que eu nem sei 75 75 65 Não 65 Meu amigo Já tem aí Uns 60 anos Quais 60 anos É A história de Carnaíba está aqui É E não é isso É isso aí não está nem um quarto É só uma moto E se fosse no tempo dos vídeos né? Tivesse feito um vídeo É que o povo ligava né? Era para tirar foto Das enchentes Aquelas enchentes bonitas Ele tirou muita gente Morrendo afogada aí Esse Esse senhor Que estava aí Não Não foi ele Foi outro e outro Que já faleceu Ele tirou a menina Que morreu afogada Numa barragem de zero lá em cima Meu marido foi quem tirou Saiu todo mundo Ele mandou sair todo mundo Ele foi quem tirou Dentro da pedra Tirou já morto Oh meu Deus Muitas coisas aconteceram nesse rio Parrego né? Muitas 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 Então é Seu Lindolfo Alves Ele também fazia teia né? Trabalhava na roça e fazia telha Ele plantava o que na roça? Feijão, milho Tudo Feijão, milho Ele só não Mexeu muito com algodão Ele mexia muito com algodão lá Para uns terrenos que ele tinha lá Depois ele vendeu Era muito trabalho para ele Ele botava muita gente para trabalhar Mas também tinha a bodega assim Aí tinha uma mercearia aqui Aí ele Teve que falecer O meu inimigo tomou de conta Mas deu certo Fechou Uns dois anos que ele fechou Mas aqui tudo é É meu É assim mesmo é a vida né? Que ele deixou E aqui também foi a terra do algodão né? Foi Assim mesmo Foi assim mesmo Pois muito obrigado Dali da ponte O Adriano Era ali Adriano me mostrou ali Ele fazia telha né? É Tinha o galpão Fazer a telha Ela fazia a telha até a noite Tens da noite Tens da noite Tens da noite Tens da noite Três tábuas de batedor de telha Tinha dias que chegava Duas, três carreiras do lado De arco verde Pra pegar telha aqui Com ele Trabalhava Então o Almer era muito inteligente? Ele era Ele era mal empregado Ninguém se lembrava Ninguém se lembrava Tens da noite O Tampo de Lindor trabalhou Principalmente nesse rio Passou muita gente Até de noite Meu menino Meu menino Mergulhava dentro do rio Pra ver a canoa do outro lado Pra passar a gente A história Uma história bonita Uma história de muito trabalho De muita dignidade Era, era É uma honra Estar aqui o canal Mamoeiro Tem outra foto Tem outra foto aqui Mas aqui já é de gente Essa aqui é É do Seja E agora é Foi numa piscina Foi o ano passado Que a gente tirou essa foto Foi esse ano, mãe De junho Foi esse ano Foi esse ano Foi? Foi em junho Você dá uma lua Para os que estão em São Paulo Que estão nos cantos Ah, Manta Claudiana José Hildo Edinaldo Maria E os filhos Meu neve Minha neta Greciane Claudiana É Luiz Felipe Fabiana Filho dele Pois é Dona Zelita Pois é Todo mundo O Sertão Mamoeiro Agradece Por vocês estarem assistindo a gente Por vocês deixarem Superlark Apoiando o nosso trabalho Eu vou dar um abraço Para o Zezé do Sapato Que eu assisto você De Alagoas Eu moro em Itacoa De Itacoa De Itacoa De Itacoa Que eu morava em São Paulo Que eu assisto o canal também Que coisa boa Que mãe Que mãe Tem medo De Alagoas Vem uma menina As meninas da finada Zezé Elas sabem São amigas dessas fiúvas E Bebita também É Se Bebita Um bocado aí Que vinha de São Paulo A gente fica muito feliz Viu Aí quando A gente vai adicionar os vídeos Para várias pessoas Helena Então a participação de vocês aqui Já no final do programa Mas a gente Se sente muito feliz Então eu vou embora Muito obrigado até outro dia Já até um dia Eu vou tomar outro chazinho Viu E quer pegar o Eu estou muito feliz Sim Dei um abraço em Dona Mariquinha Dona Terezinha Suas irmã Aquela magrinha Aquela menina legal A Rosivana É Eu adoro ela Tem Itacoa também É Itacoa Tem Itacoa É Mas o vídeo lá do forró Aquele vídeo do forró Foi uma coisa boa Eu assisti aquela Cartagem de Baje 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 Agaroba É Assim Eu apanhei muito Baje Agaroba aqui Juntos meninos Juntar para ir para São Paulo Quando ela era É porque ela não está aqui Ela está na loja Mas o O mais velho Muito bem Muito obrigado Tchau 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 Eu queria dizer Como foi Como foi a minha vida Eu queria dizer Como foi E dizer assim Eu quis Enfim Estar dizendo assim Meu corpo fica na Eu vou falar para vocês Falando para todo mundo Falando para todo mundo Nenhum poeta atrasado Um poeta atrasado Um poeta maribundo Com amor tudo se encerra Meu corpo fica na terra Mas a voz fica no mundo É isso aí É verdade Então Seu Dedito Vai passar em todo o Brasil E uma boa parte do mundo Essa programação Vai passar na televisão O pessoal vai assistir Nós Seus filhos Seus netos Toda a família Então o verso Aconteceu em São Paulo Se desse uma folhinha Dava para o companheiro Tem muito verso gravado Pode 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 citar seus versos Com muita alegria E satisfação Viu? Senta um pouquinho Vou sentar um pouquinho Vou contar esse verso Aconteceu em São Paulo Esse E o verso O verso O cara Para casar Foi 200 homens Para arrombar Certo O pensamento agitou-se Me veio grande invocação A música Esta divina Me deu a expiação Eu vou lhe contar uma história Que vai chamar a atenção Eu só peço aos amigos Escute bem Eu narrar Trate de ter silêncio Para não prejudicar E depois me gratifique Se a história prestar A história é verdadeira E a oração combina Chegou a força do dote Da providência divina Para eu falar sobre o amor De Andrade Juscelino Vou falar sobre o amor Escrever o resultado Contando tudo a miúdo Como isso foi passado Depois o leitor calcula Que fica impressionado Rapaz para moça bonita Ele dá vida por ela Sendo um homem de verdade Viga e defende a danzela Se não mora É como o sábado Corre que se desmantela A maior parte do povo Só dizem que tem coragem Eu não vou mandar nada Porém tudo é fabulagem E isso não é alagar Que é de quem gosta da vantagem Não dizer para o fazer Vai coisa de admirar Porém eu vou deixar isso Minha outra ação está lá Para ver se a minha história Tem jeito de aumentar O 9 9615 81 27 A organização É do amigo Geraldo Motos Desejando Com as festas Feliz Natal Feliz Natal E feliz Ano Novo A maior parte do povo Dizem que tem coragem É uma goma danada Porém tudo é fabulagem E mesmo não é alagar Aquele que gosta da vantagem Tudo dizer para o fazer Faz coisa de admirar Porém eu vou deixar isso Em outro assunto falar Para ver se a minha história Tem jeito de aumentar Depois o leitor verá Da história do seguimento Ver uma moça bonita Como tem passimento Qualquer diabo acontece Por causa de casamento Andrade era um baiano Que na capital morava Porém as moças dali Ele não apreciava Dizia que na Bahia Morria e não se casava Era óbvio de seus pais Seria contrariado Nunca saia de casa Principalmente preocupado Por causa de seus negócios De parceira privada Um dia Desconsigo Eu aqui não tinha mais Se eu vender O que tenho Faço dinheiro Bastante Com esse dinheiro Eu vou Negociar ambulância Resolveu a ir embora Vendeu o que possuía Quatro lojas de fazenda Armazém e padaria Fez um dinheiro avançado E embarcou no outro dia Ele embarcou na Bahia Junto com um companheiro Passaram diretamente Pelo Rio de Janeiro Ele dormia em São Paulo Em casa de um fazendeiro Andrade passou a noite Na casa do fazendeiro Dormiu a satisfação Ele com um companheiro No outro dia o colega Voltou ao Rio de Janeiro Este homem era Um homem forte e valente Era o maior de São Paulo Patruder inteligente Desse que fica sorrindo Com a desgraça na frente Sim senhor Pode continuar Com a serpente O povo lhe respeitava O que quisesse mentar Todo mundo conversava O povo vestido Eu dava prisa Por quase nada na sala Então o governador Tinha que lhe respeitar Só combinava com ele O que quisesse mentar A causa não combinasse Ele ia desmanchar Este dito fazendeiro Tinha uma filha solteira Linda igual uma rosa Nova bonita e flagreira A quem podia chamar-se Uma deusa brasileira Era linda e famosura Muito correta e chinesa Pura na sinceridade Tinha uma estima de nobreza Uma dessa para o homem Será a maior riqueza Quando foi no outro dia Andrade foi dar de sala No sangue que o dele trouxe De falar perdeu a fala Mas depois reanimou-se Ainda pôde saudá-la Ela como mais fortezinha E também saudou Andrade Beijou a mãe e disse Com toda sinceridade O rapaz doutor que era Que contagiou a minha casa Aí veio a coisa De perguntar Qual é que eu vá me dizendo O seu nome singular Ela disse Ela disse Levantar Bandido sem confiança Que a ti logo derribar Que ela aposenta E acaba ruim Esta casa não se dá Andrade disse Essa peste Parece que está caduco Me maltratando demais Fazer em vez de maluco Mas se eu for da sua matéria Entrar no machuco Que ofensa ele fizer Para você me desse jeito Eu nem matei Nem roubei Nem fazei com respeito O senhor me maltratar Está sendo afetado Ele É certo que Eu estava com a moça Eu estava conversando Foi somente um casamento Que eu estava contratando E noivei Agora mesmo É bom Que eu vá avisando Quero que eu diga também Se eu aceito o casamento Minha palavra está dito Eu digo Faça isso sempre A babou que diga logo Se dá o voto O rei disse É curtoso Me casar com a Lucelina Se a sua sorte for essa Eu acabo com a fila E também A minha velha Morre também Andrade disse Eu já vi Que você é desgraçado Sem medo da esposa O cabra morre danado É perto do mundo que vive Pela mulher Pela mulher Dominada Vamos ver Que a mulher Já foi com ele A macaca Eu considero ele Ser da qualidade Mais fraca É desses cabra Que eles têm a culpa Chamar de corta-jaca E o Celina Vendo a briga Diz Diz Perseverança Meu pai Acaba com isso Tinha mais perseverança Barulho Só atrás desgraça Devemos ter na lenda O velho disse Infeliz Já saiu Para o terror O velho disse Infeliz Me botou na perdição Falando de ti Eu me vingo Vou te botar na prisão Lá tu te acaba de fome Nem Deus te dar o pé O velho disse 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 Que disparou As balas foram certeiras Oito cabra Oito cabra De a rua O Oito morreram Logo Ficou o grupo firmado Andrade Pôs fervendo Depois se viu apertado Por louco75 E dessa vez Fui aliado A bala atingiu o braço Passou da unada rompendo Andrade levantou-se Ativando e se imortindo E o fumaça ele cobriu e a tropa se deu correndo. A tropa foi cobrilhada, andava assim, preparava. Quando ele se pegava o velho, o miserável trancou-se. O rapaz ficou sozinho, nesta hora retirou-se. Mas antes de retirar-se, de velho se pivinha. A gente os cachorros que tem, que vai lá ver até por cima. Que hoje há 15 dias, eu venho buscar a Juscelino. Disse tudo quanto quis, e saiu muito ligeiro. Nesta jornada parou, na casa de um fazendeiro. Teve nove nas ações, porém era um converseiro. Quando ele avistou Andrade, saiu pra fora dizendo. O que deseja senhor, me diga o que está sofrendo. Para as que se afiriram, veja seu sangue corte. Andrade contou o carro, eu falei de quem foi passado. A briga que ele tinha tido, os que ele tinha assassinado. O homem, o rio todo, o homem ficou danado. Disse o fazendeiro. Tenho um fóssil excluído. Tem cabra que é igual, um leão e furicido. E vão todos com você, pra enfrentar o bando. Agora, caros leitores, vão mudar de oração. Contra o que a Juscelino sofreu uma prisão. Num quarto esteito, foi ali, com pouca respiração. Ela se clamando e dizia. Sei que vou me acabar. O claro do santo dia, nunca mais queria enxergar. Mas, de Andrade souberto, ele vinha me soltar. Onde eu tinha liberdade, era uma vida gozada. De meu pai, de minha mãe. Eu nunca fui aliada. Hoje querem me matar numa prisão de assado. Ela exclamando e dizia. Triste a situação. Além de pesa com fogo. Nem de droga me dão. Sei que vou morrer com a morte. Sem nenhuma pautação. Se a pavida ser divina, um dia me socorresse. Meu pai vinha assim me soltar. O Andrade aparecesse. Queria ver no santo. Embora depois morresse. Embora depois morresse. Embora depois morresse. Contra o Andrade. O Andrade disse. Agora é triste a situação. Agora... Como foi? O resultado. Ele casou como? O Andrade chamou o patrão disso. Todo passado dele aí. Ele disse. Vai logo. Faça o serviço. Nem fez. Leve a tropa e traga a moça. Vê essa coisa, seu jeito. Já vou sair de uma luta. Às 11 horas da dia. O capitão dava pulo. Que bala não atingia. Andrade dava pra cá. Já tinha mais atingado pra ali. Andrade empurrou o velho. Lá por cima de um patente. Meteu a mão no curtinho. Que ainda quebrou o... Agarrou na goela e disse. Vou comer com a goela. O velho estava vermelho. Que parecia uma braga. Andrade agarrou na goela e disse. Agora vai ser errado. Me diga se Juscelena casa comigo ou não. O velho disse em casa. Tão ela pra catar. Sai de cima de mim. Deixa de tanto arrochar. Tira a mão da minha goela. Andava por lá. Andar diz agora. É que vim se sujeitar. Unha na goela pro Chico. É uma dor de amargar. Porém vai soltar a moça. Que eu quero me calhar. O velho disse. Eu vou. É já neste momento. Outra coxa como esse. Eu me dano e não aguento. Pois entrei com a minha velha. Eu faço o casamento. O velho saiu do nada. Foi soltar o lindo menino. Porque eu quebrava. O trânsito da vitorina. Andrade disse. Conheça o velho. Que eu gosto do meu sábado. Foi soltar ali na menina. E casou-lhe com Andrade. O nome da fruta. O golo da mocidade. Agradecendo a Jesus. O Pai de Irmã. Cantando essa festa. É isso aí pessoal. Para mim foi um prazer estar com vocês. E conhecendo esse pessoal aqui. De Canaíba. Canaíba é uma terra abençoada. Um povo acolhedor. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estive aqui na casa de Dona Maria do Carmo. Com seu filho Adriano. E com seu Benedito né. Benedito. Um popularmente. Benedito. Benedito Branco. E acilon. Acilon. Acilon também. É. Aquela senhora da carroça também. A Silva do Leite. É. Então ela vende a leite né. É. Ela vinha com um balde azul na carroça. Isso. Então eu até pensei que fosse lá baixo para os corpos. Eu acho que ela ajuda a lavar isso também. É. É. É isso aí. Então gente. Outro dia nós vamos fazer mais documentário. Vamos contar mais histórias. Aqui. Eu gosto muito desse lugar. E quero apresentar para vocês. Essa terra abençoada. De um povo trabalhador. De um povo que tem história para contar. Vou deixar algumas imagens no final aí. Para vocês verem uma musicazinha tocando. De Carnaíba. No Sertão Cupajé. O Brasil e o Lindo. Canal Sertão Manoel. Peço também. Não esqueça de deixar o seu apoio para o canal. Apertando o joinha. Meu amigo Adriano. Você também deixa um joinha? Um joinha também. Isso. Muito bem. E quem não se inscreveu no canal. Vamos se inscrever no canal. Valeu gente. Tchau tchau. Até o próximo projeto. É isso aí pessoal. Que coisa boa estar em Carnaíba. E ouvir pessoas aí do Caruá. Caminhoneta que eu via antigamente. As mesmas pessoas. Ô gente. Que maravilha. Ai como é bom. A gente voltar ao lugar que a gente trabalhou. E ver os amigos e as pessoas. Que nem eu vi hoje. Não consegui falar né. Alguns que eu vi aí gente. Foi uma honra. Pessoal do Caruá aí. Opa. Uma maravilha. Mais uma vez. Atravessando o rio Pangeu. Sempre bonito de se ver. O rio Pangeu aqui ó. Daqui a pouquinho. Se Deus quiser. Estarei no Sinto Mamuleiro. Daqui lá. Aproximadamente. Cento. Cento e cinquenta quilômetros. Nós estamos aqui na avenida principal. Que sai da igreja. A igreja Matriz de Carnaíba. Era nessa rua que eu dormia. No ponto da funerária. Dormi e sete. Dormi e oito. Dormi muito aqui. Dormi e nove. Dormi e dez. Já era uma cidade bonita. Mas não era. Estou não desenvolvida. Bem organizadinha. As coisas tudo bonitinhas. Parabéns para todos. Todos envolvidos. Na organização da saúde da cidade. Diretamente de Carnaíba de Flores. Para o Brasil e em alguma parte do mundo. Ainda tem alguns prédios antigos. Tem umas contas de chão antiga. Olha que maravilha. Que maravilha. Eu conheço também o distrito de Bitiranga. Município de Carnaíba. Conheço também a Serra Branca. Que é um povoado muito bacana. Eu passei lá outro dia. Imagina assim. Quando a gente ia para a Casa de Farinha. Lá do Caruá. Então são uns povoados muito bonitos. A Bitiranga. A Serra Branca. E também tem o povoado da Itã. É. Aqui é a terra de Luís Silvino. A Itã. Então tem muitas histórias para você pesquisar sobre Carnaíba. Essa terra abençoada. Estou passando justamente onde era a funerária. Antigamente onde eu dormia. Muitas noites eu dormia aqui nessa linda cidade. O repórter Matuto. Tem muitas histórias para contar. E assim nós vamos. Divulgando o sertão. Divulgando as coisas da nossa terra. Do nosso povo. Da nossa gente. É a cidade dos padres. Daqui. Surgiu muitos padres. Um povo muito religioso aqui. Em Carnaíba. Vamos pegar agora a PE 320. Vamos pegar agora a PE 320. e a placa indicando a licença na talhada recife a gente vai por aqui o pessoal a ferrovia antiga que vi passava aqui ligava salgueiro a recife aquela aquela ferrovia que a gente fala né que foi inaugurada nos anos 60 de 58 a 63 aquela ferrovia passava bem aqui onde aquele rapaz vai de moto durante esse percurso até chegar em serra talhada e ver enquanto a gente vê ainda os aterros da ferrovia só que foi coberto aqui ó aqui mesmo pronto ó o cruzamento dela ah era bem ali ó vai passando aquele onde vem o ônibus pronto aí ó os trilhos aqui ainda tem os trilhos ó tem os trilhos ainda como é bacana onde ela passava aqui hoje virou rua aí ainda é os trilhos da antiga ferrovia aí seguia em frente aí tudo bom meu irmão estamos aqui conhecendo e visitando carnaíla um abraço irmão obrigado olha pessoal mais um seguidor aqui reconhecendo o nosso trabalho eita que maravilha e quando a gente anda nas feiras você nem imagina isso é uma maravilha agradecemos a deus por tudo isso aqui antigamente tinha um bairro chamado alto da jitirana hoje deve estar tudo diferente há 20 30 anos atrás aqui antigamente tinha um bairro chamado alto da jitirana hoje deve estar tudo diferente há 20 30 anos atrás bom vamos pegar a pe 320 agora se eu for para cá eu vou para afogados pra cá eu vou para flores e serra talhada é uma rodovia bem movimentada perigosa também valeu pessoal até o próximo programa isso já estamos chegando ao fim olha o alto da jitirana bonito bonito oh que maravilha que maravilha aqui é o lugar de comprar moto comprar carro comprar caminhão tem móveis de madeira ali também tudo bonito lá aqui não tinha nada antigamente quando eu andava por aqui só era beira de pista e mato a cidade está lá hoje eles investiram muito aqui ó alô para o pessoal aí do alto Santa Luzia alô para o pessoal do alto da jitirana ô carnaíba linda é lá embaixo a cidade carnaíba de flores é que o irmão falou lá tem de tudo hospital bom médico bom se você pesquisar você vai ver que essa cidade ela sempre tira em primeiro lugar em tudo tudo de bom é escola técnica estadual professor Paulo Freire se eu não me engano é Paulo Freire é a educação aqui tá em primeiro lugar outra escola aí ó outra escola aí ó outra escola ali também ó quem andou aqui há 20 anos atrás não vai mais conhecer carnaíba pegar aqui fica perdido rapaz que tá bonito demais e aí né e aí e aí e aí e aí e aí É uma mata, ainda não está vento que começou a chover agora nesses últimos três dias, mas daqui a uns dias, está molhando o chão, vai. Lá na frente tem a fábrica do cimento Pajéu, lá na frente. É uma grande indústria que tem aqui também. Valeu pessoal, daqui Serra Talhada, 60 quilômetros, daqui a pouquinho, se Deus quiser, mas também Serra Talhada. Deus abençoe a todos e até o próximo programa com o repórter Matuto do Sertão Mamoeiro. Valeu gente, tchau, tchau. Ai que saudade da minha vida, onde eu vivo e juro da gente querida. Ai que saudade do meu assado, não esqueço mais Serra da Margarida. Ai que saudade da um casado e taisa do fogão de lenha e da minha rede. E das caçadas de baladeira, a água de caçamba mata pra minha sede. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai que saudade do meu velho pai e minha mãe querida. Que me ensinaram o caminho da verdade pra seguir a vida. Os dois enfrentaram o camo do machão do cano da enxada pra colher o pão. Meus velhos, paz, é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai que saudade da bola de meio, banho de barrilho, jogo de pinhão. Ai que saudade do carro de boi, do meu joventinho e do meu alazão. Ai que saudade de andar na margarida e escutar o canto do carão. É que eu nasci junto à natureza, por isso me orgulho desse meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. 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 Obrigado.